A presidenta Dilma Rousseff reafirma compromisso com o Bolsa Família e diz que o programa tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome diz que recursos para o Bolsa Família estão garantidos. Se depender do governo o recurso está garantido, é prioridade máxima da presidenta Dilma. E na série especial de 12 anos do Bolsa Família, veja como o programa se tornou referência mundial no combate à fome e à extrema miséria. Veja também, atenção, mudança nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio em mais quatro estados e ainda nesta edição. Pesquisa divulgada pelo governo mostra que número de passageiros em voos domésticos cresceu 170% em 10 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As loterias não funcionam só como casas de apostas. São locais onde muita gente também paga contas e recebe benefícios sociais. E a partir de agora está autorizado o funcionamento por mais 20 anos das loterias que existem antes de 1999 e que não passaram por licitação. Com a sanção da lei, as loterias do país passam a seguir uma mesma regra de funcionamento. Até 1999, o serviço para operar uma casa lotérica era distribuído pela Caixa Econômica Federal a partir de um credenciamento. Depois desta data, uma lei estabeleceu que todas as unidades seriam licitadas e os contratos, então, poderiam ser prorrogados por 20 anos. Ficaram de fora desta norma 6.310 casas lotéricas. Para terem um direito garantido, elas primeiro perderiam as antigas permissões até 2018 e depois disputariam a exploração do serviço em pregão eletrônico. Este entendimento foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, que determinou que os exploradores de serviços de loterias teriam de seguir a mesma regra no país. Mas no Congresso Nacional, esta orientação do TCU foi derrubada. E as casas lotéricas que conquistaram o direito de explorar o serviço antes de 1999, também tiveram os contratos prorrogados por mais 20 anos. As casas lotéricas funcionam como correspondentes bancários, onde as pessoas podem pagar contas. Pago contas, jogo, que é mais prático, né? Fica perto do trabalho, do movimento, pega ônibus, vai pra casa, não precisa pegar fila de banco. Geralmente paga conta, que é mais rápido, é mais comididade, é bem melhor. Geralmente é pra fazer jogo, pagar alguma conta, né? É isso que eu venho depositar algum dinheiro. Eu acho mais rápido, né? É sempre mais rápido. Nas 13.216 loterias do país, quem participa de programas sociais como o Bolsa Família também pode receber os benefícios. Tantas e tão importantes conquistas justificam nosso compromisso inarredável com a continuidade do Bolsa Família e com a sustentabilidade das lotéricas. A rede de mais de 13 mil unidades lotéricas do país continuará sendo decisiva para que os benefícios sejam pagos em dia. A presidenta Dilma Rousseff também justificou a importância da sanção da lei no país. A lei que eu acabo de sancionar aqui hoje é curta e simples, contendo apenas três artigos, um dos quais garante sua vigência imediata a partir de hoje. Seu alcance, no entanto, é amplo, pois ela oferece uma perspectiva clara de futuro para 46% dos agentes lotéricos do Brasil. Dilma Rousseff também afirmou que os recursos do Bolsa Família não vão ser reduzidos, como sugeriu o relator do orçamento de 2016. De acordo com a presidenta, o Bolsa Família é prioridade máxima do governo. Se hoje nós podemos nos orgulhar de termos a primeira geração de brasileiros que não conheceu a fome, de crianças das famílias mais pobres estarem na escola e não nas ruas ou no trabalho infantil, e do Brasil estarem entre os países em que a mortalidade infantil mais diminuiu nos últimos anos, tudo isso é resultado, em grande medida, do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou pelas redes sociais. Na mensagem, a presidenta lembrou os 12 anos de existência do programa, que já formou uma geração de crianças que não passaram fome e que estão na escola. A presidenta também disse que o Bolsa Família mantém 36 milhões de pessoas fora da extrema pobreza e é reconhecido como o maior programa de inclusão social do mundo. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou que o pagamento do Bolsa Família está garantido. O pagamento do Bolsa Família está garantido e o Bolsa Família está garantido. Os recursos para esse ano, todos eles estão já previstos, disponibilizados, e para o ano que vem o governo já enviou no projeto de lei do orçamento recursos suficientes para pagar os 14 milhões de famílias. Então, se depender do governo, o recurso está garantido, é prioridade máxima da presidenta Dilma. A experiência brasileira para a superação da fome e da miséria é exemplo em vários países. Delegações estrangeiras e organismos internacionais reconhecem o protagonismo do Brasil, especialmente após a criação do programa Bolsa Família. É o que vamos ver na última reportagem da série especial sobre os 12 anos do programa. Um programa de transferência de renda que atende 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, mais que toda a população da Argentina. Pessoas como a diarista Caroline, mãe de oito filhos, ela recebe 295 reais por mês do Bolsa Família para ajudar nas despesas de casa. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais é o grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. A ampla cobertura do Bolsa Família e os resultados alcançados ao longo do tempo têm atraído a atenção do mundo para a experiência brasileira. O Bolsa Família é um caso de sucesso de uma grande experiência de política pública no Brasil. Agora, uma coisa que as pessoas não percebem em geral é que para que um programa desse dê certo, é preciso muita competência administrativa. Ou seja, não é apenas um sucesso porque chega a ter as pessoas mais pobres. É um sucesso porque é um programa com um grande modelo de gestão. Em muitos países não existe cooperação. Ao contrário, existe a competição. E quando isso ocorre, tem vários programas muito parecidos disputando os potenciais beneficiários. E o Brasil conseguiu um modelo convergente, um modelo onde todo mundo trabalha na mesma direção. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, destaca ainda que esse modelo de gestão compartilhada entre governo federal, estados e municípios é uma das características que mais chamam a atenção dos países, até dos mais desenvolvidos. Existe uma demanda muito grande e permanente de vários países querendo aprender com a experiência brasileira. Não é só dos países em desenvolvimento. Nova Iorque tem interesse, Austrália tem interesse, vários países da Europa têm interesse. O Brasil, pelo tamanho dele, pela complexidade dele, tem sempre coisas que interessam. Desde um país muito pequeno, com poucos recursos, ou um país muito grande, com muita complexidade. Imagina, por exemplo, você ter um Bolsa Família em São Paulo, a complexidade que é. Então, por isso, as pessoas estão muito interessadas em conhecer a experiência do Brasil. Segundo as Nações Unidas, 56 países já adotaram programas parecidos com o Bolsa Família, muitos inspirados no modelo brasileiro. E, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2011 a 2014, representantes de 92 países, a maior parte da América Latina, Caribe e África, vieram ao Brasil conhecer de perto a estratégia. E o exemplo brasileiro vai além. Agora, os olhos do mundo estão voltados para o Cadastro Único, sistema que é a porta de entrada do cidadão para todos os programas sociais do governo federal. Para esta especialista em proteção social do Banco Mundial, que é mexicana, o Cadastro Único é uma importante ferramenta de inclusão e, por isso, também se tornou uma referência internacional. O Cadastro Único se torna referência porque é a única entrada agora no Brasil para 18, 21 programas. E isso é referência para muitos países que querem fazer o mesmo. O Banco Mundial é um dos parceiros internacionais conquistados pela iniciativa do governo brasileiro. A economista-chefe da Sessão de Desenvolvimento Humano do Banco destaca os avanços do Brasil nesses 12 anos de Bolsa Família e acredita que a estratégia continuará evoluindo e sendo um exemplo para fora do país. Margaret Grosch afirma que o programa a faz pensar em milhões de famílias que recebem o suporte necessário por meio de um mecanismo transparente e que, em muitos países, milhões de outras famílias têm sido inspiradas por isso. E amanhã você vai ver aí sim, no último episódio da nossa série sobre os 12 anos do Bolsa Família, os mitos que envolvem o programa. O número de imigrantes cresceu 126% no mercado de trabalho formal brasileiro, de acordo com o relatório anual divulgado hoje. Rashid Salifu nasceu em Gana e está no Brasil há um ano. Ele demorou apenas um mês para conseguir um trabalho. Hoje, comemora a primeira promoção numa empresa de serviços gerais no aeroporto de Brasília. Deixei meu currículo para um amigo também que trabalhava aqui no aeroporto. Ele entregou aqui e, graças a Deus, eles me ligaram e conseguiu aqui. Em 2010, o Brasil registrava 69 mil imigrantes no mercado de trabalho formal. Em 2014, o número saltou para quase 156 mil. Nesse período, a proporção média de homens foi de 71%, enquanto as mulheres eram 29% do total. Em 2014, a maior parte, 60%, tinha entre 20 e 39 anos. O Brasil é um grande país do acolhimento. A presidenta Dilma refrimou recentemente na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, que nós somos um grande país aberto a acolher cidadãos e cidadãs de outros países que queiram vir ao nosso país, se integrar à nossa nação, ao nosso país, e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Os haitianos estão em primeiro lugar entre os imigrantes no mercado de trabalho formal do país. Em segundo, aparecem pela primeira vez os senegaleses. Frigoríficos, abatedouros e outros setores do final da cadeia produtiva do agronegócio foram os grandes responsáveis pela contratação dessa mão de obra em 2014. Restaurantes, construção civil e serviços de limpeza também integram a lista das áreas que mais empregaram imigrantes. Para a gente possa pensar como os imigrantes possam contribuir de forma ativa para o país, ser um ativo, mas não só econômico, cultural, político, social, entre outros. A presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do haitiano Fetcher Sterling, ocorrida no último sábado em Navegantes, Santa Catarina. Em post publicado no Facebook, ela disse que o Brasil é conhecido mundialmente pela fraternidade do povo e crimes de ódio como esse são inaceitáveis. A presidenta afirmou ainda que a Polícia Federal vai auxiliar nas investigações. O IBGE divulgou hoje que o indicador sobre desocupação, que em setembro, permaneceu estável em relação ao mês anterior, com 7,6% nas regiões metropolitanas pesquisadas no país pesquisada. E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, afirmou que o governo vem trabalhando para proteger o emprego no país e estimular a criação de novas vagas. Nós acompanhamos, evidentemente, esse tema, buscamos iniciativas que vêm minimizar. A exemplo é a política de proteção de emprego, que nós instituímos recentemente, mecanismos que possam, dentro dessa situação, reduzir o desemprego e proteger o nosso emprego. E atenção, o prazo para cadastrar empregador e trabalhador doméstico admitido até setembro deste ano no site do Isocial termina no próximo dia 31 de outubro. Já o cadastramento daqueles admitidos a partir de outubro precisa ser feito até um dia antes do início do trabalho. O Simples Doméstico facilita a vida do empregador, permitindo que ele preste todas as informações numa mesma plataforma unificada e simples. Para o empregado, o portal traz a segurança do recolhimento de seus direitos, entre eles o FGTS e o INSS. O cadastramento deve ser feito pelo portal do Isocial. A preparação do Brasil para alcançar a meta de reduzir em 43% a emissão de gases de efeito estufa foi discutido hoje no encontro entre empresários e o governo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável entregou ao governo três propostas na área de geração de energias renováveis e de consumo eficiente de energia. São propostas concretas que o fio condutor é a sustentabilidade. A preocupação aqui é que a gente possa construir esse ambiente de detalhamento de propostas, de opções, estreitando o diálogo entre o setor privado e o setor governamental, enxergando as oportunidades e que o Brasil pode antecipar, inclusive, nessa preparação até 2020, para quando chegar em 2020 o Brasil tenha todos os arranjos necessários para o cumprimento da sua INDC, com o engajamento de toda a sociedade brasileira. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que o desenvolvimento de tecnologias para a utilização de energias renováveis pode ser um caminho para o crescimento econômico. Disse também que a capacidade de financiamento do governo depende do orçamento. Eventualmente, se houver economia de melhoras do serviço em algumas transferências, você tem mais recursos para investimentos. Além disso, no equilíbrio macroeconômico, você facilita as condições gerais de financiamento da economia. Então, eu acho que você aí dá uma excelente luz da importância da gente acelerar e chegar a um orçamento de 2016 robusto, que dê a tranquilidade necessária para os negócios no Brasil voltarem a crescer, porque a gente precisa de crescimento e crescimento já. O Porto de Santos vai receber, nos próximos anos, investimentos de mais de 5 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho. De acordo com o ministro, a maior parte desses recursos virá do setor privado, que, em parceria com o governo federal, vai garantir um volume histórico de investimentos e ajudar a manter o Brasil na rota de crescimento. Segundo o ministro, cerca de um bilhão de reais será garantido com a licitação dos primeiros quatro terminais. O edital para essa licitação está previsto para ser lançado na próxima segunda, dia 26. Representantes da Confederação Nacional dos Municípios manifestaram apoio à proposta do governo de recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, com alíquota de 0,38%, partilhada entre União, Estados e Municípios. Na conversa com os representantes da Confederação Nacional dos Municípios, um dos principais temas tratados foi a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, enviada pelo governo ao Congresso. A proposta prevê cobrança temporária por quatro anos. O valor arrecadado deve chegar a 32 bilhões de reais e vai para a Previdência Social. A CPMF é considerada essencial para reequilibrar as contas em 2016. Para o vice-presidente da Confederação, o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação do tributo, necessário, segundo ele, nesse momento de ajuste fiscal pelo qual passa o país. Nós precisamos nos unir aqui porque o Estado está precisando desse imposto. As prefeituras precisam desse imposto. Nós vamos fazer a nossa parte, que é o movimentar os nossos parlamentares, colocando para eles a necessidade desses recursos, para que possamos resolver esse momento de dificuldade que estamos vivendo. A proposta do governo é que o tributo tenha uma alíquota de 0,2% sobre as transações bancárias. Os prefeitos defendem uma alíquota maior de 0,38%, sendo 0,2 ponto percentual para a União, 0,09 para os Estados e o restante, 0,09, ficaria com os municípios. O ministro, Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, falou da importância da articulação feita entre a União, Estados e municípios e do diálogo com todas as bancadas do Poder Legislativo. Nós contamos, inclusive, com essa articulação para que possamos ter um processo mais rápido, sem prejuízo do debate necessário sobre a natureza e o impacto econômico dessa medida, mas que nós possamos ter uma tramitação que assegure o mais cedo possível esse recurso para o orçamento dos municípios, do Estado e da União Federal. E agora, no fim da tarde, a presidenta também se reuniu com duas outras entidades que representam os municípios. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. As duas entidades representantes de municípios que se reuniram até agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff, trouxeram dez pontos para a discussão que eles consideram mais urgentes. E o principal deles é arrecadar, aumentar a arrecadação para a área da saúde. A Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios também defenderam a recriação da CPMF com a proposta de que ela seja destinada também à área de saúde e não apenas à Previdência Social, como prevê o texto original. Uma nova reunião dessas três entidades que se reuniram hoje com a presidenta Dilma ficou marcada para a próxima terça-feira. Aline. Ricardo Carandina com informações ao vivo e direto do Planalto. Muito obrigada, Carandina. Amanhã começa em Palmas, Tocantins, os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas. A repórter Sumaya Vilela está em Palmas para acompanhar o evento e tem mais informações. Boa noite, Sumaya. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a todos. Já está aqui tudo pronto para a realização do evento e quase todas as delegações já chegaram aqui. As equipes estrangeiras estão em alojamentos, montados em escolas e alguns também em hotéis. Já as etnias brasileiras estão todas reunidas na Ocara, que é uma estrutura montada especialmente para o evento e baseada nas moradias tradicionais desses grupos. E hoje nós conversamos com o ministro do Esporte, que falou sobre a importância dos jogos e do próprio esporte para a divulgação e o fortalecimento da cultura indígena. É importante utilizar o esporte como um grande indutor de desenvolvimento social, econômico e de inclusão social. Você vê, há hoje uma expectativa em Tocantins, em Palmas, de que se vai utilizar esse evento para disseminar as culturas indígenas brasileiras, mostrar o nosso artesanato, mostrar a nossa culinária indígena, mostrar os costumes. Tudo isso, para mim, é algo até maior do que um evento esportivo. É um grande avanço na valorização dessa cultura que é milenar e que todos nós brasileiros herdamos muito dessa cultura. Olha, 16 modalidades vão fazer parte dos jogos indígenas, mas elas são pouco diferentes do que a gente conhece de outras competições, como as Olimpíadas. Os equipamentos usados, por exemplo, eles são diferentes do esporte de alto rendimento. A corrida é feita com os pés descalços e, na canoagem, a embarcação tradicional dos povos indígenas é que são usadas. E a primeira modalidade dos jogos começou antes mesmo da abertura oficial do evento, que é amanhã. Várias partidas de futebol feminino e masculino ocorreram hoje e eu acompanhei tudo de manhã. Nós montamos uma reportagem para você que está aí em casa sentir um pouco do clima aqui de Palmas. Quantas vezes você viu uma partida de futebol começar com um rito espiritual? Nos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas, em Palmas, Tocantins, é assim. O esporte é mais que competição, é também expressão, confraternização. A cultura de cada povo está presente mesmo que seja nos detalhes. O futebol foi a primeira modalidade dos jogos a começar mesmo antes da abertura oficial, que ocorre nesta sexta-feira. Etnias brasileiras e estrangeiras, tanto no masculino como no feminino, jogaram e torceram lado a lado. E não são só os homens que têm torcida e partida disputada não, viu? O futebol feminino atraiu moradores e indígenas de várias etnias, apesar da alta temperatura de Palmas. Aqui está 34 graus, são 10 horas da manhã e a sensação térmica é ainda mais alta. Mas o espetáculo dentro de campo está fazendo calor valer a pena. A autora dos dois gols feitos no primeiro tempo tem o nome de outra jogadora de futebol brasileira bem famosa, Marta. E, pelo visto, ela está seguindo o mesmo caminho da Xará. Eu me sinto realizada, né? Porque esse evento está acontecendo aqui no nosso estado, né? Que é muito importante para os indígenas, né? Que os jogos aqui, ele é muito importante porque ele mostra a cultura dos povos indígenas, né? Além do futebol, outras 15 modalidades vão fazer parte dos jogos indígenas. As regras são um pouco diferentes de outras competições internacionais, como as Olimpíadas. Por exemplo, os equipamentos usados são diferentes do esporte de alto rendimento. Ao todo participam povos indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras. Um dos conselheiros tribais do povo Chavante, de Mato Grosso, ensina o que é importante para os jogos. É muito legal, muito bom interagirmos com outras culturas, não só do Brasil, mas de outros países vizinhos. Então, nós estamos avaliando bem no início agora. E acabou agora há pouco, aqui na Praça dos Girasóis, em Palmas, a cerimônia do fogo sagrado. Esse fogo, ele foi levado para a arena, onde vai ocorrer os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, para acender as tochas simbólicas do evento. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Ok, é isso, Maia Vilela, ao vivo e direto de Palmas. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para toda a equipe que está aí. Pesquisa divulgada hoje pelo governo mostra que o tráfego de passageiros em voos domésticos aumentou 170% nos últimos 10 anos. Denise, de 31 anos, é advogada, atleta e atriz e mora em Brasília. Por conta das três carreiras, ela viaja por todo o Brasil, sempre vai de avião. E entre os destinos mais visitados estão São Paulo e Rio de Janeiro. Quando é relacionado à advocacia, eu faço mais ou menos bate e volta. Vou na segunda, volto na terça, ou vou na segunda e volto na quarta. Quando é relacionado ao esporte, eu vou final de semana, que geralmente os campeonatos são final de semana, eu vou quinta e volto todo domingo. E quando é relacionado para gravar, às vezes eu vou e fico uma semana, ou então vou na quinta e volto na segunda-feira. De acordo com a pesquisa divulgada pela Secretaria de Aviação Civil, pessoas como Denise, que viajam muito a trabalho, representam a maior parte dos passageiros de voos domésticos. Para o levantamento, foram ouvidos mais de 150 mil passageiros em 65 aeroportos do país. A maioria dos passageiros de voos domésticos tem entre 31 e 45 anos. Compra passagem com menos de um mês de antecedência. Viaja a trabalho ou para estudar. E vem de táxi para o aeroporto. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, entre 2004 e 2014, o preço das passagens aéreas no Brasil caiu 48%. E o número de brasileiros viajando de avião cresceu 170%. Só no ano passado, foram 117 milhões de passageiros. Para o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, apesar da desaceleração econômica no país, vários fatores são responsáveis pelo bom momento do setor da aviação. A crise é sinônimo de oportunidade. Com a crise nós vamos ter os turistas internacionais convertendo-se em turistas brasileiros, locais, regionais, no território nacional. Portanto, nós teremos oportunidade, não tenho dúvida nenhuma, de ampliar. E nós temos tido uma parceria excepcional com as operadoras aeroportuárias, com as companhias de aviação e temos criado condições para que o brasileiro continue viajando tanto quanto viajava antes ou mais. Para o secretário-executivo da SAC, Guilherme Ramalho, esse é o maior diagnóstico já feito sobre os passageiros de voos domésticos do país e pode ajudar a conduzir as ações do governo no setor, que deve continuar crescendo nos próximos 20 anos. Esse processo vai continuar, vai continuar com bastante intensidade. Eu acho que esses dados são dados que ajudam no planejamento para a oferta de novos voos, para o aumento de frequência em voos já existentes. Acho que ajudam, no geral, a melhoria da qualidade dos seus vivos prestados ao cidadão. Empresas localizadas em municípios do sul do país, atingidos por chuvas intensas, podem contar com o programa de reconstrução de áreas do BMDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A ideia é contribuir para a recuperação da atividade econômica na região. Até a primeira quinzena de outubro, já haviam sido realizadas 71 operações para os municípios catarinenses, no valor de cerca de 18 milhões de reais. Para mais informações, acesse o site www.bnds.gov.br. E o esquema de segurança preparado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, no próximo fim de semana, foi um dos destaques do programa Bom Dia, Ministro, exibido na manhã de hoje, aqui na NBR. Nós temos 60 batalhões do Exército que fazem a guarda dessas provas. É tudo eletrônico, a Polícia Federal fiscaliza e monitora toda a operação. Cada folha que é impressa sai com código de barra e passa por um portão eletrônico, não fica nenhuma folha que a gente não tem o controle para a montagem dos malotes. Os malotes são montados com todo o rigor e controle. Cada malote, são 64 mil malotes, tem um cadeado eletrônico. Esses malotes vão ser distribuídos por rotas que são previamente definidas. Nós temos 30 mil policiais da Polícia Militar, quero agradecer, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Federal, trabalhando conjuntamente nos centros de comando e controle para monitorar toda a entrega desses malotes. Todo o material administrativo já está entregue, não teve um problema. Os Correios trabalham com grande eficiência e competência, escoltados por essas forças de segurança. E nós temos ainda toda uma inteligência da Polícia Federal, trabalhando 24 horas por dia. Tentativa de fraude, nós podemos ter. Agora, que nós vamos pegar, nós vamos pegar. E que vão pagar caro, vão pagar. Porque a lei é dura em relação à fraude de concurso. E pagarão, não é apenas perdendo a prova, não. Quais as responsabilidades penais que a lei estabelece. 958 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio tiveram os locais de prova alterados hoje. São estudantes dos estados do Pará, Amapá, Rio Grande do Sul e Bahia. De acordo com o Ministério da Educação, todos que tiveram os locais alterados estão sendo avisados sobre a mudança. Além do contato prévio feito pelo INEP, faixas serão colocadas nas escolas nos dias de prova. Na última quarta-feira, o INEP informou a mudança do local de provas para 2.500 inscritos. Em Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul e também no Amapá. O Enem acontece no próximo fim de semana. Mais informações na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e a TV do Governo Federal. Uma boa noite! Um segundo dirério que abri-se nós gadgetios para o conhecimento do governo federal. Abra o conhecimento do serviços e as informações da escola. Un equipe de今日は perigão e a TV do Governo Federal. O que é isso?